A gente tem finalmente por aqui as fotos do lote A de 2025, o primeiro da série básica do próximo ano, que já começa a chegar nas lojas agora, começou a chegar nas lojas lá na Malásia agora, nesse mês, e chega aqui no Brasil lá para o mês que vem, daqui a dois meses, alguma coisa assim, mas até o Natal chega por aqui, a ideia seria chegar até o dia das crianças, mas acho que não vai dar tempo, mas de qualquer forma, é assim que começa a linha básica de 2025, já tem muita gente falando que esse lote, esse primeiro lote, ele é bem fraquinho e tudo, realmente ele não é dos melhores, mas não se engane, porque tem muita coisa por vir ainda por 2025, e a gente vai falar de bastante coisa disso no próximo domingo, no Terrence News, porque vai vir carro de Fórmula 1, já agora, já nos primeiros lotes, também a volta da Maserati também, acho que já tem fotos por aqui, mas eu não vou te mostrar agora a foto da Maserati, segura até domingo, porque ainda não fui autorizado a mostrar, e também depois vem Ferrari, e vem muitas coisas bem legais aí para 2025. Então segura por aqui que tem muita coisa para acontecer, e é claro que eu sempre vou contar aqui para vocês, de tudo que está chegando. Bom, essas fotos aí, quem me mandou foi meu amigo Muazi Marzuki, ele tem o canal dele do YouTube, ele sempre faz abertura de caixa, dá uma olhadinha aqui embaixo, que tem o link para o canal dele, vai lá, se inscreve no canal dele também, porque aí ajuda ele também, tem essas fotos lá no blog do Terrence, então se você for agora lá no blog do Terrence, você vai ver todas essas fotos, e aí você consegue baixar também, caso você queira já se programar aí para suas caçadas, e também lá no blog do Terrence, tem todas as matérias e todos os lotes que saíram desde 2010 da linha básica, então tem toda a informação de quais foram os Super T-Hunt, os T-Hunt, também os novos modelos, tudo que apareceu por lá, então tem muita coisa por lá. Antes que eu comece por aqui, não deixe de se inscrever aqui nesse canal, já somos 20 mil inscritos por aqui, também deixe sua curtida, também deixe seu comentário, fala o que você achou desse lote, também mostre esse vídeo para os seus amigos, e se torne um membro do canal do Terrence. Vamos ver o que vem no lote A de 2025. E o meu amigo Molasio, ele fez a gentileza de me mandar uma foto aqui, comparando a embalagem de um carro da linha básica de 2024, com a embalagem de um carro de 2025, porque mudou a embalagem, já tenho falado disso por aqui, mas dá uma olhadinha, porque agora você vai ver que o fundo ali, onde antes tinha o logo da Hot Wheels, bem estourado, bem grande, né, mas assim, bem marca d'água, agora eles substituíram por um fundo ali, que mostra como se fosse um hiperespaço, uma velocidade, alguma coisa assim. Também ali em cima, no canto direito superior, onde marca quantos carros tem na linha básica do ano, e qual que é o número dele nessa série, também mudou, né, ele ficou mais visível agora, antes não estava tão visível, muita gente estava reclamando disso. E também vários outros detalhes, mas um dos mais importantes é que agora tem algo inédito, assim, todos os carros que forem inéditos no ano, eles vão aparecer nas cartelas, nas embalagens internacionais, com esse foguinho, com essa chama, escrito 2025. Então vai ficar bem mais fácil da gente saber agora quais são os novos modelos daquele ano, né, eles faziam isso somente para as embalagens americanas, agora eles vão fazer também para as embalagens internacionais, né, que inclusive vêm aqui para o Brasil. Então é bem interessante que eles fizeram essas mudanças, eles sempre fazem essas mudanças, na verdade estava demorando para eles fazerem algumas mudanças. Bom, vamos falar agora do Super T-Hunt, do lote A, a gente tem falado dele aqui por um tempão já, mas é esse 87 Audi 4, a gente vai ver muito disso em 2025, carros que foram lançados em 2024, que foram, que estrearam em 2024, eles vão voltar em 2025 como Super T-Hunt. E esse daqui é um carro bem legal, a gente já falou dele bastante por aqui, se você não encontrar ele, tem essa versão aqui, que é a versão simples dele, a versão comum dele, que não é tão rara de ser encontrada, que é uma versão bem fácil de ser encontrada nas lojas, vai ter bastantes nas lojas por aí. Se você não sabe ainda o que é o Super T-Hunt, é um T-Hunt, e como faz para identificar qual é a história deles e tudo mais, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima, que você vai ficar sabendo de tudo sobre essa série, que já existe há bastante tempo na Hot Wheels. E o T-Hunt desse lote é esse daqui, essa Ford Performance Super Van 4, e você pode ver que ali no canto, ali no final dela, tem o logo dos T-Hunt, então você consegue ver com clareza, que ali mostra que ele é um T-Hunt, e além disso, embaixo dele, na embalagem, também tem o símbolo, o mesmo símbolo também estampado nessa embalagem. Então esse daqui é o primeiro T-Hunt de 2025, ele começa bem, na verdade, porque ele é um carro licenciado, é um carro que existe no mundo real, essa série de T-Hunt nem sempre traz carros reais, então uma boa notícia que eles começaram dessa forma. Agora vamos falar por aqui dos carros inéditos, que nunca apareceram em lugar nenhum da Hot Wheels, e estão fazendo sua estreia, vão estrear no lote A de 2025. Tem, por exemplo, esse inesperado Morgan Super 3, é um carro que ninguém estava imaginando que ia aparecer, a gente não tinha informação sobre ele, e ele apareceu, e ele é um carro bem interessante, porque ele é um triciclo, e esse carro existe mesmo no mundo real, ele é vendido lá na Inglaterra, muita gente compra esse carro para correr de final de semana em pistas, porque ele é um carro muito ágil, é um carro bem rápido, e ele, apesar de ser bem esquisito, pelo menos é um carro que muita gente gosta. Mas tudo bem ele ser um triciclo, porque também existe uma legislação lá na Inglaterra, que permite que existam esses carros, e inclusive eles pagam menos imposto. Então, é um carro bem cultuado lá na Inglaterra, e ele está aparecendo pela primeira vez na Hot Wheels, e bem interessante, né? Vamos ver se o pessoal aprova essa novidade. Outro que está estreando agora também nesse lote, é o Super Twin 1000, que é um carro que, o Twin 1000 já existe, já desde a década de 70 da Hot Wheels, é uma criação da Hot Wheels, ele já se tornou, inclusive, um carro real, né? Existe o carro real que foi feito a partir da miniatura, e ele já teve várias variações durante todos esses anos, né? Ele já saiu na versão Tuned, ele já saiu em versão Monster Truck, ele já saiu com umas inscrições em braile em cima, já teve o Twin 1000 2, o Twin 1000 3, e esse daqui é o Super Twin 1000, eles fizeram aqui uma leitura, uma releitura desse carro, com aí o aerofolio, os spoilers, toda uma preparação, né? Um body kit aqui de corrida, como se ele fosse competir em algum lugar. Então, bem interessante, né? Muita gente curte esse carro, muita gente vai curtir bastante essa nova variação desse carro, e se você gostou ou não, deixa aí seu comentário para a gente entender um pouquinho mais sobre o seu gosto. Tem também esse Key Swap, que é um carro novo, um carro inédito, já tinha sido mostrado o protótipo dele no final do ano passado, mas agora ele está estreando em 2025, desenhado aí pelo designer Matt Gabe, e ele fez, claro, esse carro inspirado nos Key Cars, que existem lá no Japão, que são os carros menores, que pagam menos imposto, e que são bem simpáticos. Então, ele fez um carrinho bem legal, bem simpático também, ele fez aí com uma carinha mais enfesada, ficou bem legal esse carro, muita gente está gostando dele, e ele vai estrear na série Art Cars, e ele provavelmente vai aparecer muito ainda nos próximos anos. Então, vamos aguardar para ver. Agora, vamos falar dos carros que não são novidade, mas estão aparecendo com novas cores pela primeira vez, que não tinham aparecido até então, nessas cores e nessas decorações. E tem vários carros que estrearam em 2024 e estão voltando em 2025, como, por exemplo, esse Tesla Model S Plaid, que é uma releitura, um novo carro que eles fizeram, em cima do Tesla Model S, que já tinha saído pela Hot Wheels e pela Matchbox, eles fizeram uma atualização desse carro, e realmente ficou bem legal. Então, ele está nessa subsérie de carros elétricos, que é uma subsérie que vai ter 10 itens em 2025, então a gente vai ver bastante coisa de carros elétricos para 2025. Também tem esse 90 Honda Civic EF, a gente já tinha falado dele por aqui, ele está nessa subsérie de 10 carros também, que é dos anos 70 contra os anos 90, então vem muita coisa interessante nessa série, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Também no J-Imports, que é uma subsérie de 5 carros, a gente vai ver esse Nissan Skyline 2000 GTR Liberty Walk, que estreou em 2024, nessa versão Tuned, e ele volta agora em 2025, com novas cores, nova decoração. Essa 67 Chevy C10, da subsérie Hot Trucks, de 10 modelos, uma subsérie de 10 modelos para esse ano, ela está aparecendo aí também, muito, a gente gosta bastante dessa picape, eu já tinha falado dela por aqui, assim como esse Custom 53 Chevy, também na subsérie Art Cars, de 2025, também com 10 modelos nessa subsérie. A gente também tem esse Custom Cadillac Fleetwood, um carro também que não aparecia há um bom tempo, ele voltou aí nessa subsérie de 10 modelos, que é a Hot Squad, que também vem sempre com carros bem legais. Também tem o 21 Ford Bronco, da subsérie Hot Trucks, também, ele é um carro que estreou alguns anos atrás, está de volta aí com nova decoração. Você tem o Purple Passion, que é dessa subsérie nova aqui, também com os 5 modelos que são desenhos originais, são modelos originais da Mattel, que foram planejados pelos designers da Mattel. E o Purple Passion é um carro clássico da Hot Wheels, ele na verdade é uma versão aí imaginada em cima do Hirohata Mercury, que vai ser o super tirante do lote B, então é por isso que ele está aparecendo aí no lote A, ele vai fazer meio que um par aí com o Hirohata Mercury, até porque eles estão até com uma cor parecida, então é bem legal isso aí que eles fizeram. Na série Screen Time, na subsérie Screen Time de 10 modelos, a gente tem aqui um Nissan Skyline GTR BNR32 de Fast and Furious, ele não é muito novidade, ele já tinha saído numa série básica especial lá no passado, mas ele está aparecendo agora na série básica da Hot Wheels e claro, muita gente vai gostar dele, mas assim, não é lá grandes novidades que a gente imaginava, assim como esse Monster High Go Mobile, que ele estreou em 2024, ele está voltando em 2025, com uma decoração um pouco diferente, então sim, muito a gente está esperando um pouco mais para essa subsérie, vamos ver que se estranham coisas legais para 2025, vamos ficar na espera por aí. Na subsérie Batman, todo ano tem uma subsérie Batman com os cinco modelos, a gente vai ter o Batman Robin Batmobile, que estreou também há pouco tempo e ele está voltando agora para a linha básica, então nada de novidade por aqui. O Draftinator, ele é da subsérie X-Racers, que é uma série da linha básica, que já fez bastante sucesso no passado, e esse carro aqui, ele já saiu bastante em packs de cinco carros, sempre com essa peça de plástico transparente por aqui, e ele está de volta na linha básica, muita gente gostou dessa novidade, porque é uma picape queridinha por muita gente. Também tem esse Alpha Pursuit da subsérie First Response, que é um carro criado nos últimos anos pela Hot Wheels, já tem alguns anos por aí, e ele está de volta também, também é uma boa novidade. O Nerve Hammer, ele está voltando, ele já é a terceira mudança de molde que ele sofre, ele já passou por três mudanças de molde, e ele está de volta em 2025, também na subsérie X-Racers, muita gente gosta desse carro. O Small Block, ele estreou no final de 2024, agora, no meio de 2024, muito elogiado por muita gente, muita gente gostou desse carro, e agora ele volta com decoração de táxi para 2025, então vamos esperar aí para ver, me parece que se tiver uma mudança no interior, você está vendo que ele tem agora umas bolinhas lá dentro, acho que estava muito frágil esse teto dele, então com medo de afundar, eles colocaram ali o interior dele para que ele não afunde mais, então bem interessante isso, é a segunda aparição dele, e já é uma aparição com mudanças aí, porque a primeira não deve ter dado muito certo. Você também tem o Colunet Hypervan, aí é um carro também, é um ônibus, que estreou em 2024, ele está de volta em 2025, homenageando Hong Kong, porque vários designers da Mattel são lá de Hong Kong, então esse micro-ônibus aí que existem alguns desses lá em Hong Kong, realmente ele está aí fazendo uma homenagem à área de Colum, que fica lá em Hong Kong, então bem legal esse carro também, o Max Steel está de volta também na subsérie Road Squad, a gente tinha uma esperança que voltasse na subsérie Flames, mas infelizmente parece que a subsérie Flames não vai voltar tão cedo, mas de qualquer forma esse é um carro bem legal, ele está de volta por aí. Você também tem o Mazda Autozan, ele foi vencedor do Hot Wheels Legends, se eu não me engano em 2022, e agora ele está voltando nessa subsérie de cinco modelos, Dream Garage, que é uma subsérie em homenagem aos carros que existem no mundo real, que passaram a ser Hot Wheels, ou vice-versa, então ele está de volta por aí, Kick Karts também está de volta, é um carro que ele está na subsérie Ride Ons, que você consegue colocar figuras, tanto de Mega Bloks, quanto de Lego, e também de outros fabricantes, aqui dentro, para que você consiga brincar com ele, então ele tem um espaço ali dentro para você colocar uma minifigura, ele não é novidade, ele está de volta. Também nessa mesma série, a gente tem o Boxzilla, que é um carro também que você consegue colocar uma minifigura ali, e a criançada consegue brincar com esse tipo de carro, uma ideia bem legal também. E você tem também, para finalizar, o Deora 3, que não precisava voltar, é um carro que deveria ser esquecido aí pela Matel, estou brincando, mas muita gente pensa dessa forma, porque realmente, assim, ele não faz jus ao legado do Deora 1 e do Deora 2, então ele está de volta aí, vamos ver se vai sobrar também nas gôndolas. Esses foram todos os carros do lote A de 2025, é claro que nessa mesma caixa, vem vários carros que saíram no lote Q de 2024, então, só que a gente não mostra por aqui, porque a gente já mostrou nos outros vídeos, mas ele vem sempre, sempre um lote, ele vem com carros do lote anterior, então, esses daqui que eu mostrei são todos os carros inéditos desse lote, que nunca tinham aparecido em lugar nenhum. Então, espero que você tenha gostado, deixa aí seu comentário se você não gostou, mas calma, porque ainda vem muita coisa legal em 2025, e você não pode perder, e eu vou, claro, te contar de tudo o que vai acontecer por aqui, eu já venho contando, então, se você assiste aqui os vídeos do The Hunted, você sabe já antes de todo mundo quais são as novidades e vem muita coisa quente por aí. Bom, tem vídeos novos por aqui todos os dias às 7 da noite e eu te espero por lá então para a gente curtir junto a esse hobby que mais de 20 mil pessoas que são inscritas aqui nesse canal curtem, então, vamos lá porque tem muita coisa legal pela frente. A gente se vê por lá então, valeu! A gente se vê por lá então, o o o o o Obrigado.